Bom pessoal, continuando aqui os assuntos da segunda unidade, e agora com a aula sobre aspectos gerais e particularidades sobre gênero de tafila cocos, certo? A gente vai ter alguns gêneros com as suas características principais, para poder diferenciar alguns deles e qual a tafila clínica de cada um. E aí na tafila cocos a gente já consegue encontrar logo na forma, né? Esse seria aquele formato de caixa de útero, né? É, pelo sufixo cocos, né? Formato esferico e por aí a gente já tem algumas referências e características para analisar as novas perspectivas sobre a aula. Bem, tafila cocos, né? Esse gênero está dentro da família Nicolcocássia, né? Que inclui esses quatro gêneros, Anococos, Nitrococos, Estomatococos e Staphylococos. Então, inclui gêneros bacterianos de cocos gram-positivos, que se são bactérias gram-positivas, então nós já temos a noção de como é a estrutura da parede celular, da membrana em cima, que habitam lá e a pele, né? Então, são facilmente encontrados na pele humana. O gênero de Staphylococos é composto de 37 espécies, né? Onde, das 37, 17 delas podem ser isoladas na mátricas biológicas humanas. Então, tem locais, principalmente locais da pele, da nariz, prós, mauretrizes, algumas grônulas, que a gente tem a presença formal desse gênero. Porém, a gente vai entender que caso a gente tenha algum tipo de ruptura na barriga imunológica, ou algum tipo de corte, ou inflamação, isso pode ajudar a fazer com que seja no porto de entrada para esses tipos de bactérias, e aí eles acabam se tornando patogênicos, certo? Podem se apresentar isolados ou aos pares em cadeias curtas ou agrupadas. Então, por isso que precisa ser esse estilo caixa de uva, né? Então, eu entendo que são agrupadas, elas, as bactérias que estão agrupadas de forma bem e aguladas. Então, iniciando aqui pelas características gerais do gênero de Staphylococos, né? São bactérias gram-positivas, né? Então, a gente já lembra como é estrutura, onde a gente vai ter uma espessa camada de fértil e de frango. Produzem uma variedade de enzimas e toxinas, desde os celulares. No final da aula eu vou mostrar algumas dessas enzimas e toxinas, toxinas pelo hipotronoma, que vai estar relacionado ao efeito toxico, que é justamente no processo de infecção e ao que vem a causar aí uma enfermidade. São catalase positiva, né? Eu deixei aqui vermelho porque alguns gêneros são catalase negativo. A catalase, sim, ela é uma enzima importante para a patogenicidade, porque ela tem a função de quebrar moléculas de feróxido de hidrogênio, que seriam o quê? Água oxigenada, né? Quebrando a molécula em água e gás oxigênio. E aí eu vou mostrar um pouquinho como é que se faz o teste, bem simples mesmo, no laboratório, que seria um dos testes que a gente faz, né? Quando tem que definir qual é o gênero ou a espécie daquela estrutura de bactérias que a gente vai investigando. Não as paruladas, então, não tem capacidade de formar espólios, né? Imóvel, ou seja, não tem a presença de flagelos, né? Ou híbridos. Espécies de botâncer clínico, né? Como algumas que eu vou assuntar. É... Principalmente, estafilococcus aureus. Só para o retorno que eu esqueci aqui. Estafilococcus epidermidis. Epidermidis, já lembrei de epidermis, então, seria o local onde vai causar a infecção. Estafilococcus saprofíticos. Continuando. São anaeróbos pacotativos, né? Então, dependendo da concentração de oxigênio naquele local, essas bactérias também conseguem reproduzir. Causam infecção cutânea e também intoxicação alimentar. Na intoxicação alimentar, está muito relacionada a toxinas, que algumas espécies de bactérias, elas acabam produzindo. Então, a intoxicação alimentar muitas vezes acontece pelo contato das bactérias em nosso organismo ou pela própria bactéria em si. Quando é analisado ao microscópio, né? Como a gente também vai realizar esse tipo de técnica, que é a coloração de grã, justamente para identificar aquelas bactérias que são grã-positivas e grã-negativa. As grã-positivas ficam com o corante meio roxo, enquanto as grã-negativas vão ficar rosa, vermelhada. Então, se a gente tivesse uma cultura de gênero de estafilococcus, no microscópio óptico a gente consegue observar dessa forma. Agrupados aqui, né? Forma esférica e agrupados também de forma irregular. Então, estafilococcus patogênicos, hemolisa o sangue e coagula o plasma. Essa é uma característica específica também. É uma característica específica. Então, a gente vai ver que, até que para cultivar essas bactérias, a gente também acaba adicionando sangue ao meio de cultivo. Então, por conta delas possuem enzimas, que são hemolizinas, que acabam hemolizando o linho, né? Eletróxicos. E aí a gente consegue isolar essas bactérias patogênicas. E os estafilococcus exibem sensibilidade variável a muitos antimicrobianos. Então, hoje em dia, a gente já tem algumas espécies, por exemplo, estafilococcus aureus, resistente e atautiva de antibiótico. A gente já tem um bom conhecimento disso. Então, primeiro aqui, a produção de beta-lactamase sobre o controle de plasmídeos. Lembrando, beta-lactamase são enzimas que quebram antibióticos beta-lactâmicos, aquela classe de antibióticos, onde acabam inibindo principalmente a síntese da parede celular, como as penicilinas, como a gente viu na aula sobre antibióticos. Sobre o controle da polenóquia de plasmídeos, ou seja, plasmídeos são DNA circulares fora do cromossomo bacteriano, que podem ser passados de uma bactéria para outra, e que neles ali vai ter um gene de resistência. Então, se eles são passados, a informação dessa beta-lactamase, por plasmídeo, é porque o plasmídeo possui uma sequência de DNA para poder sintetizar a beta-lactamase. E aí, se aquela bactéria tem a beta-lactamase, à medida que ela entrar em contato com o antimicrobiano, que é beta-lactamase, ela quebra esse anel, beta-lactam, do antimicrobiano, e aí inativa aquele antibiótico. Então, acaba se formando resistente. É comum que torne os microrganismos resistentes a muitas penicilinas, micilinas, como eu falei, penicilinas, gê, micilina e sim lábice. Em seguida, nós temos estafilococos com resistência na piscilina, de biótico beta-lactamase também, porém, depende da produção de beta-lactamase. Então, acaba conseguindo ter resistência, que é esse tipo de antimicrobiano, por outra característica, outro fator, que não a produção de beta-lactamase. Sempre existe estafilococos aureus, estafilococos urgente, a gente já apreviu aqui, no caso, deixa a espécie, para poder identificar. Com sensibilidade interna diária, a vancomicina. A vancomicina é um... se não me engano, ela é um capetídeo, esse tipo de antibiótico. E aí, a gente já tem aí o que seria que é um comissino interno de mediate as aureus, ou seja, o PISA e TSA significa que é utilizado para estafilococos aureus, que tem certa sensibilidade, intermediar a vancomicina. resistência mediada pelos plasmídeos, processos, tetra-seclínios, eritromicinas, aminodos azílios, dentre outros grupos de antibióticos. Então, a passagem de quase de uma bactéria para outra é justamente a informação que elas acabam recebendo aí para garantir a resistência a antibióticos. O que seria o maior problema hoje em dia. Quanto à morfologia, a gente já vem estrutinho, possui forma esférica, a gente chama de focos, isolados aos falhos ou tétides ou agrupados, de forma irregular, encontrados em caixos irregulares. São mesófilos, facilmente eliminados em temperaturas em torno de 60 graus Celsius. Se aumenta ali a temperatura, vou ter a desnaturação de proteínas, vou ter a alteração da estrutura de céfilos macroneléctricos, como carboidratos, aí você leva a morte da bactéria. São halotolerantes. Podem crescer em atentos quanto a 10% de pano de sódio, digamos assim, ou um pouco alto de sal para aquele tipo de ambiente, e que algumas bactérias não suportam. E aqui elas suportam razoavelmente a péssica da concentração. Já tem outras que possuem sobreviver a condições bem mais altas, bem mais extremas. Aqui só exemplificando, vou fazer uma criação da análise. Como seria a cultura do estafilocóptus? Qual é, digamos assim, a característica de cultivo? Aqui eu já coloquei duas plaques de pedra com meio de cultivo e o crescimento do estafilocóptus. Dois meios diferentes. Aqui seria o água-sangue, por isso que a coloração é vermelha, onde a gente realmente adiciona sangue, principalmente de caprinhas, se não me engano. E aqui é o água-darrot-fó, que é justamente o nome, característico do meio de cultivo, onde também é fácil de crescer de bactérias do gênero estafilocóptico. Geralmente o crescimento é rápido, né? Então, de 24 horas de encolgação, como eu já mostrei no laboratório, nós temos lá a estufa. Depois que a gente monta o meio, produz o meio de cultivo, esteriliza, e aí você cultiva a sua amostra, né? Nessa direção aqui, que é justamente o semeador, onde a gente ainda vai botar uma prática sobre isso, que seriam as formas de semear as bactérias. Se observar nessa imagem aqui, está bem espesso, então foi aqui que a pessoa, o manipulador, começou a inocular bactérias na prática, e aí vai fazendo zigue-zague, né? Em diferentes direções. E aqui no final, você já vê alguns pontinhos que são azul ABC, unidades com amadoras de colônia. É porque você vem com uma grande quantidade aqui no começo da placa, e depois vai restando ali pouca quantidade naquela amostra, né? E ali tem o crescimento micro-avião. Tem de 1 a 2 mm de diângue, né? As colônias. São, usualmente, limpses, convexas, com borda contínua, e coloração branca, porcelana ou cinta. E podem ter o pigmento amarelo ou amarelo-alaranjado, podendo apresentar emoldas. Quando a gente coloca o praquício em águia-sangue, você começa a observar que ao redor, onde as colônias cresceram, não tem a presença dessa corpia-crigada, justamente por conta da ação hemolítica. Porém, em águia-sangue vai demorar em torno de 72 horas na estufa, que seria o tempo de incubação, para bactérias, principalmente com o som de amarelo. Aqui é um exemplo de uma placa de peste, somente com um meio de cultura, de águia-sangue. O águia, a característica dele, é justamente jesificante, então é um meio sólido, para a gente poder semear aqui, nossa amortia biológica. Digamos que, com um suave, que é parecido com aquele contumete para a análise que é biológica, eu retiro uma amortia biológica da pele, que é um indivíduo, e a partir dali, eu vou espalhando pela placa. E essa placa aqui, ela vai ser incubada durante o tempo de 72 horas, em condições com baixa concentração de oxigênio, e após 72 horas, a gente teria mais ou menos esse aspecto. Está vendo aqui que eu tenho as estrias, como a gente chama, principalmente a parte de semeador, após semear, a amortia biológica, as bactérias, e esses contínuos aqui são as UFCs, um dado que é uma amadora de colônia. Ao redor das estrias, e até os UFCs, a gente tem aí que seriam halos, então muito mais claros. E essa parte mais avermelhada é onde tem uma concentração maior de eritróxicos que estão. Então, esse cultivo aqui, ele foi feito de estrafilocópolis, tem outros gêneros também, como estrafilocópolis, que a gente vai ver mais a frente. E aí, como eles produzem emolizinhos, esses emolizinhos acabam degradando eles de estrafilocópolis. Então, acaba sendo um cliente, principalmente para o crescimento desse gênero de bactérias. E a partir daqui, a gente isola alguns colônicos, mais outros, estrafilocópolis, né, comotipos, genotipos, e para confirmar realmente qual seria a espécie desse gênero aqui, o estrafilocópolis, ou até mesmo o gênero de estrafilocópolis. Então, a gente tem essa característica, o meio de escultura pronto, com água, e aqui após a inoculação e crescimento da amostra biológica. Aqui, voltando às principais espécies, né, que eu vou estar citando alguns exemplos, aqui seria característico de estrafilocópolis algos, que se vê meio água e sangue, né, aqui estrafilocópolis epiderlides, e estrafilocópolis apropígicos. Percebam a coloração, né, meio esplorçada, esse tom é meio leitoso em si, meio brilhante, e aqui, meio amarelado, né, que são características do gênero, principalmente dessas bactérias. Como é que se dá a classificação? Inicialmente, a gente tenta, logo, cultivar em água e sangue, né, já que é bem característico desse gênero, porém, como eu falei, tem outros gêneros que também acabam se cultivando nesse tipo de meio. Meio de cultura, a gente tem uma grande diversidade, alguns são mais específicos, e outros são mais gerais. Então, dentro disso, nós temos características penotíficas, né, penotíficas seria o quê? Em relação ali às condições ambientais, além das condições genéticas, né, então nós temos a morfologia, como são as colônias, né, a coloração, como eles acabam se espalhando pela placa, se tem um aspecto mais leitoso, mais convexo, né, drogas bioquímicas, né, se aqui tem algum tipo de reação ou essa espécie ela produz uma enzima específica, como eu falei, no gênero, chapilococos, tem a capa lada, que eu vou mostrar a seguir, e principalmente susceptibilidade a fármacos, ou seja, aos antibióticos. Eu posso muito bem ter um chapilococos suscetível ou resistente à penicilina, né, nessa placa aqui, nessa cultura, eu vou colocar em contato a amostra do antibiótico. Se ele mostrar resistente, eu já consigo separar a lina em alguns grupos. E tem o estudo genético, né, que seria principalmente o estudo com a amostra, o DNA extraído dessas bactérias, que aí nos garantam mais ainda uma confiabilidade de qual espécie a gente estaria trabalhando. Aqui eu tenho uma grande diversidade de espécies, mas sempre destacando essas três, essas três que têm a importância crítica, né. Então, falando assim por cima, nos estudos genéticos a gente extrai, é um material genético, como muitos dessas espécies já têm o genoma sequenciado, a gente tem alguns genes já que são bem característicos e aí a gente faz a identificação. Se tal espécie vai ter aquele gene e aí isso me dá uma resposta bem fidedigna para o tipo de espécie que eu estou trabalhando. Falando um pouco sobre o estafilococcus epidermis, ele é bem menos virulento do que o estafilococcus aureus, né, pela ausência de coagulase, coagulase, né, e a baixa produção de enzimas líticas. Baixa produção de enzimas líticas. Aqui, característica, né, não seria um microscópio óptico, mas uma micrografia, né, uma foto de microscópio eletrônico só para a gente entender melhor a macologia. Presença de fatores de adesão e elevada capacidade de formação de biofilmes. Voltando aí novamente aos biofilmes, que são esse lecumismo de resistência, para que garantam adesão às superfícies e principalmente para continuar ali a infecção. Geram bacteremia, né, infecção aí por bactérias, endocardite, infecção de próteses, catéteres e válvulas cardíacas, né, que são alvos desse tipo de bactéria patogênica. Aqui no caso algumas imagens de endocardite e aqui uma inflamação por conta de uma prótese do joelho, que acabou sendo infectado por esse tipo de estafelocótus. Dando um exemplo na fundação de biofilme em catéter, né, principalmente para o estafelocótus e pterrítico, é que eu exemplifiquei um catéter, né. Óbvio que esses são instrumentos que passam por um processo de esterilização, mas se ocorrer algum erro ou então devido ao paciente, né, pode ocorrer ali a proliferação de formação de biofilme. Então, a gente ampliar um pouco, né, de como seria a formação de biofilme. Só que, pelo fato, eles estão agrupados, né, de formas irregulares como a catéter de útero. Só que aqui a gente vê uma certa rede. Essa rede aqui já seria a formação de biofilmes, né. Essa aglomeração aqui, uma imagem bem mais ampliada de imicroscópia eletrônica de barredor com escala de umiclômico onde a gente consegue ver ali a agregação dessas batérias. E aí, como eu tenho a formação de biofilme, eu tenho mecanismo de resistência. E aí, alguns antibióticos, eles não conseguem para passar essa barreira de exupolos sacaneiros. Eu peguei esse artigo aqui que eu achei bem interessante, né. Ele fala da formação de biofilme em amostras de estafilocopos e tendemites isolados de sepsis relacionados a catéter vascular central e neonatos críticos, né. Então, esses neonatos que estavam em situação crítica e estavam com catéter vascular central, né, eles estavam num quadro de sexo onde você já tem uma infecção bacteriana que é bem acentuada presente no sangue. E aí, através desses amostras, eles conseguiram isolar, perceberam que ali nessa amostra tinha estafilocopos epidermis. E aí, levando a suspeito de que isso poderia estar relacionado a a essa bactéria presente no católico, assim como um antigo. O leipissol e o início sempre se esquece que teve como objetivo verificar a presença de biofil em amostras de estafilocopos epidermis isoladas de sangue em casos de sexo relacionados ao uso de catéter em neonatos críticos. Então, assim, eles conseguiram isolar essa bactéria das amostras de sangue e ainda testaram a formação de biofil, né, porque é um fato de virulência muito potente aí na resistência, resistência até à resposta imunológica do paciente. falando em relação àquelas características climatíricas, bioquímicas, né, a gente tem aqui a prova da catalase, um teste bem simples, né, que eu vou tentar fazer com vocês no laboratório. E a finalidade seria o quê? Verificar a presença da enzima catalase, porque o gênero estafilocopo serve a catalase positiva, ou seja, as bactérias desse gênero produzem esse tipo de enzima, que decompõe H2O2, que seria o peróxido de hidrogênio, o água oxiginado, e aí essa enzima quebra a molécula, peróxido de hidrogênio, em água e hortigênio, e desta forma distribui os grupos estafilocopos e estafilocopos. O gênero estafilocopos não produz esse tipo de enzima, então esse teste simples, né, digamos que eu tenha ali a minha placa com água e sangue, porém, eu ainda teria dúvida se ali cresceu estafilocopos e estafilocopos. Então, retiro uma amostra, uma pequena colônia, faço esse teste. Se o teste der positiva, indica que essa colônia é do estafilocopos. E se der negativo, não teve reação, indica que ali é uma colônia de estafilocopos, porque não vai ter a presença da catalase. Então, com a alça bactériológica, né, isso também, retirar uma colônia do meio de cultura, preferencialmente, não retirar colônia dos processos na alçação, porque os pagamentos podem se retirar com as colônias e o próximo é um frasso positivo. Como eu falei, a água sangue pode estar sendo crescido dos dois tipos de bactérias nesses dois gêneros. E colocar a colônia sobre uma lâmina de vidro e adicionar uma gota de água oxigenada 3% de paróxido de hidrogênio. Então, eu retiro uma amostra ali da placa do meio de cultura, me encaça um pequeno estragaço na lâmina de vidro e adiciona uma gotinha de paróxido de hidrogênio. Caso haja a formação de bolhas, é porque aquela colônia que eu coloquei quebrou o paróxido de hidrogênio em água e oxigênio. E a formação de bolhas está relacionada com a liberação de oxigênio. Interpretação do teste. quando tem a formação de bolhas indica que é da família micropocácea onde pode ser staplococcus, micropoccus, cronococcus. E essa é a formação de bolhas que indica que é da família extraptococcus. E pode ser enterococcus, staplococcus, aeropoccus por aí e 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 por aí aqui tem um exemplo bem simples de duas lâminas de vidro onde foram inoculadas um pouquinho de cultura de uma placa de pé crescido de bactérias onde eu não sei se tem o da estapolococcus ou de estapolococcus e aqui eu nesse círculo que foi desde o limitado e pegou aqui uma gotinha de paróxido de hidrogênio. Nessa daqui teve a formação de bolhas então essas bactérias que estão aqui produzem a catalase que quebraram o caráxido de hidrogênio e liberaram água e oxigênio então aqui ela é catalase positiva sendo catalase positiva já seca do gênio de estapolococcus como aqui não ocorreu formação de bolhas então essas bactérias onde eu coloquei aqui na amostra elas não produzem a catalase se elas não produzem a catalase não vão ter quebra do caráxido de hidrogênio nem vão ter liberação de oxigênio catalase negativa bactérias do gênio de estapolococcus e estapolococcus só por isso eu tenho como dizer qual é a espécie não teria que fazer mais testes específicos para identificar se é estapolococcus aureus se é epidermidis estapolococcus dentre outros em relação a patogenicidade a gente tem a presença aqui de cápsula além da estrutura nessa imagem aqui nós conseguimos ter citoplasma membrana plasmática espécie comada do pecto de glucânio algumas proteínas que eu também vou falar um pouco relacionadas a patogenicidade e aqui essa fina camada meio azulada seria a representação da cápsula nem todas as bactérias possuem esse tipo de estrutura e as principais funções são justamente antifagocitário ou seja a cápsula ela consegue dar essa vantagem para que as células do sistema imunológico não falocitem esse patógeno esse patógeno e além de medear também a adesão a adesão na estrutura onde as células ficarem ali no processo de infecção a parede celular pectígio e glicano bem característico principalmente das bactérias crã-positivas proteína A que ela vai ser encontrada na espécie estafilococcus aureus e ela tem como função se ligar a imunoglobulina G que são antifagoccus que fazem parte da resposta imunológica e aí eu vou explicar mais à frente como se dá esse mecanismo tem presença de ácidos teipóricos que me dêem a ligação a fibronectina que também são glicoproteínas presença na matriz espécie celular dos tecidos e também pode se expor em adesina de superfície pelo próprio nome adesina tem como função a adesão a parede celular de outros tecidos e células lembrana plasmática que serve como barreira osmótica que é a exemplificação da membrana lembrana plasmática camada bilipídica proteínas integrais espécie camada de cartígio de glicano onde tem o local da biosíntese da parede celular também aqui é o exemplo da proteína A que é justamente característica da espécie está pelo acordo usado tem a habilidade de se ligar à porção Fc que seria a fração constante do anticorpo IgG impedindo portanto que ela sirva de fator de opcionalização na fagocotope vamos lá o que a gente está vendo são características de infecção patógenos que seria quase os mecanismos que bactérias vírus fundos falando de forma geral da disciplina acabam atacando o nosso organismo esse caso aqui seria um tipo de mecanismo onde a bactéria acaba se adaptando para impedir a opcionalização a opcionalização o que é? é um processo monológico onde vários anticorpos acabam reconhecendo estruturas de superfície principalmente bactérias e essa conjugação dos anticorpos seria a opcionalização então seria uma forma de sinalizar para outras células que existem em nome que aqui é um corpo estranho no organismo e aí como está sinalizando tem os macrófagos que são células maiores todos esses aspectos do sistema imune vocês vão acabar aprendendo detalhadamente naqueles de agressão e defesa doce que é justamente imunologia e aí essa opcionalização ela acaba gerando ali um ponto de sinalização prócorreafagocifosa porque é um macrófago que é uma célula fagocítica ou seja vai englobar esse complexo aqui da bactéria com os anticorpos no caso IgG e aí depois que engloba vai destruir a bactéria então aqui nós temos como exemplo a estrutura da célula bacteriana do estafilococcus aureus e essa proteína A ou SPA que é característica do estafilococcus aureus onde ela reconhece essa porção constante falando bem por cima dos anticorpos eles tem essa porção constante pelo próprio nome você não vai ter outra mudança né e essa FAB seria uma porção variável que é justamente onde a molécula do anticorpo consegue reconhecer aqueles antígenos mais específicos se eu consigo me ligar a porção constante eu estou impedindo que esse anticorpo faça o processo de opcionalização se a opcionalização não ocorre então a fagocitose também não vai ocorrer e aí essa bactéria ela leva vantagem em cima disso porque ela vai conseguir ficar mais tempo naquele local sem ser sinalizado para o sistema imune que as células fagocíticas degradarem a bactéria que está ali como um corpo estranho outros fatores da patogenicidade são justamente as enzimas que tais espécies bacterianas produzem aqui tem alguns exemplificando só suas funções a catalase que vai estar presente em todas as bactérias do gênero estapilocópico e ela protege da ação do peróxido de hidrogênio por isso que a catalase acaba quebrando a molécula e quando quebra a molécula libera água e oxigênio a coagulase ela vai fazer com que haja depósito de fibrina essa fibrina é um composto característico dos sistemas biológicos que é justamente na parte de coagulação e a deposição dessa fibrina sobre as bactérias faz com que haja uma camuflagem e não seja reconhecida todo o sistema imunológico e a aluronidase ela tem ação no ácido hialurônico o ácido hialurônico também vai estar presente ali em alguns tecidos principalmente na matriz extrocelular então se a bactéria ela tem uma ação mais degradativa digamos assim naquele tecido está causando realmente inflamação e degradação do tecido é também curação da aluronidase temos a fibrinolicina com ação fibrinolítica para quebrar principalmente fibrina dentre outras características e as lipases que estão ali para impedir que ocorra principalmente na invasão DNA que é o próprio nome vai distribuir moléculas de DNA e as enzimas beta-lactonadas reforçando novamente essas enzimas tem a função de quebrar moléculas de antibióticos beta-lactônicos eu vou até identificar a que mais afete aqui nós temos a penicilina é um antibiótico penicilina que é um beta-lactônico por possuir esse anel beta-lactônico e aqui como é simplificação em estrutura 3D seria a beta-lactamase aqui nós temos a cefaloforina também é um antibiótico beta-lactônico com a presença do anel em si beta-lactônico e quando a beta-lactamase ela acaba reconhecendo esse sítio dos anéis beta-lactamicos ela faz uma mudança na conformação na estrutura e aí essa molécula de antibiótico ela perde a sua função então ela não vai causar o que seria a morte das bactérias na síntese da parede salvada na hidratulática então muitas bactérias beta-lactamicas hoje em dia produzem esse tipo de enzima e com isso fazem com que sejam resistentes a certos tipos de antibióticos nesse caso aqui como tem esse lindis e a coloforina produzindo de uma forma geral metabólicos inativos e aí eles terminam a função e acabam continuando ali a infecção sem nenhum efeito do antibiótico bem nós temos aqui outros tipos de enzimas relacionadas a patogenicidade do gênero estatulococcus né as enzimas anteriores que eu citei elas são intracelulares né inclusive algumas estão destacadas até nesse exemplo aqui como a coagulase né logo abaixo aqui da cápsula em estatulococcus e aqui nós vamos seguindo com outras enzimas né também de forma consegunda que são as hemolicinas né com classificação alfabetogâmica de acordo com o tipo de hemólise que ocorre na placa de água sangue né no cultivo dessas bactérias leucocidinas enzimas esfoliativas A e B né que estão relacionadas com a doença da pele escaldada que eu vou citar mais a frente e 5 a 10% dessa doença é causada por espécies de estatulococcus águas interopoxinas de A a E que são termoestáveis e resistentes ao ácido gástrico e enzimas gestionais né e dessas aqui 30 a 50% estão relacionadas a espécie de estatulococcus áudios e temos a TSST né que está relacionada à síndrome do choque tóxico interopoxinas tóxina espaliativa A e a TSST são super antigênicas ou seja elas causam uma inflamação de infecção muito mais acentuada do que outros tipos de enzimas quando estão em contato com o nosso organismo causando aí lesão celular e tecidular né mais a frente eu vou falar alguns tipos de infecção e quais os enzimas estão mais relacionados também em relação a estudos epidemiológicos relacionados ao gênero estatulococcus áureus né falando um pouco de epidemiologia que seria o que a mudança promete sempre que estuda os diferentes fatores que intervém na difusão e propagação de doença sua frequência seu modo de distribuição sua evolução e a colocação dos meios necessários à sua prevenção então infecções relacionadas né aos estatulococcus aos gêneros estatulococcus a gente acaba correlacionando de acordo com o seu habitat tem população microbiana normal da pele das mucosas como eu falei de várias espécies como safulococcus áureus ela está presente na pele e mucosas normalmente mas se ocorrer uma quebra na barreira né onde a pele é uma barreira física como aqueles agentes microbianos estão ali então seriam os primeiros a penetrar a pele os outros tecidos e aí essa mudança de habitat mudança de nutrientes acabaria causando um quadro infeccioso maior densidade nas regiões da pele mais ricas em brângulos sudoríferos e folículos pilosos né nós temos casos aí de foliculite que é quando ocorre inflamação do folículo muitas vezes é pela presença de alguma bactéria que estava presente naquele local ali e acabou inflamando aquele folículo piloso e nas regiões mais próximas também de orifícios naturais e que a gente tem alguns casos né bem recorrente quando ocorre algum tipo de inflamação principalmente no atalho da pele no próximo ano com isso mas como se dá essa infecção ela pode ser endógena né ou seja a população do problema normal da pele ali mas caso já tenha um corte ou já ter algum tipo de lesão na pele isso acaba promovendo a entrada desses microporesmos e como eles mudam de lixo nutricional podem acabar se tornando prejudiciais o tapachín outro tipo de infecção pode ser por contato direto né de outra pessoa que também já apresente esse tipo de infecção por estaflococcus ou por contato em direto caso algum objeto alguma superfície esteja contaminada com esse micro-organismo aqui eu vou relacionar algumas doenças né alguns quadros clínicos que são causados por algumas espécies de estaflococcus esse daqui no caso estaflococcus aureus esse nome aureus né tem esse aqui esse nome aureus ele vem de acordo com o cultivo dele que ele tem uma coloração que lembra um pouco o olho e por isso ele acabou levando esse esse nome sentido curação direto né pele né e tecido celular subcutâneo onde a gente já tem a presença dessa espécie mas se ocorrer aquela quebra né de barreira ou a imunidade do indivíduo pode estar um pouco mais baixa isso também acaba facilitando essas infecções e aí a gente tem a proliferação de curuntos impétilus celulite queimaduras que acabam ficando inflamadas porque a queimadura você tem uma lesão vestidual ali naquele local e em questão de feridas também tem muitos casos de feridas que além de todo processo de cicatrização você acaba tendo mais contato com o bem externo e isso daí pode levar a uma ferida que foi uma infecção principalmente de bactérias exogênicas e estrafalcópolis e estrafalcópolis feridas traumáticas ou cirúrgicas aqui tem um caso alguns exemplos de casos mais graves aquilo que a gente teria que ter uma observação maior do quadro realmente da pessoa se está associada com outra enfermidade e pode ter sido a causa mas de forma geral pode causar impiema artrite osteomielite osteomielite pneumonia inflamação urinária pielonefrite endocardite nemigite colandação e infecção de catéteres ou próteses isso acaba sendo muito comum e aí a gente acaba repossando todas aquelas técnicas de controle de micro-organismos principalmente a esterilização mas como um ambiente hospitalar embora ele faça com todas essas técnicas de esterilização ou desinfecção é um ambiente com um grande fluxo de doenças de micro-organismos patogênicos então pode acabar acontecendo em muitos casos como eu mostrei principalmente de inflamação ou formação de biofilms em catéteres bacteremia ou sebccemia com relação aos toxinas a gente pode ter um quadro de intoxicação alimentar as enterotoxinas são serologicamente distintas tem de A a E então aí a gente já tem cinco enterotoxinas bem classificadas estudadas em torno de uma oito horas de incubação é inicio súbico autolimitado acaba a causa dos vômitos e diarreia então a infecção ocorre no tempo até moderado síndrome da pele escaldada é causada pelas enzimas esfoliativas A e B presidido de inflamação cutânea ou respiratória então muitas vezes está associado com algum tipo de aspecto fisiológico se a pessoa já tinha algum tipo de comorbidade ou enfermidade e aí algumas espécies de bactérias são oportunistas e acabam também aumentando aquele quadro que o paciente pode se tornar até mesmo grato síndrome do choque tóxico causada pela ENZIN TSS T1 pela toxina que ela tem uma característica de super antigênica além dela ser antigênica já causa infecção imunológica e de super antigênica você tem aí a elevação de toda a resposta imunológica vai causar febre alta o ponto de diarreia falência multiorgânica após uma inflamação estátula cópica por por componente da pele e outras regiões eu separei só alguns artigos que eu achei interessante envolver essa mitobiologia na identificação desse gêner de espécies desse gêner e voltados para a área de odontologia no caso a área de você esse artigo aqui ele é sobre análises microbiológicas de alicados ortodônticos então o objetivo foi o que? avaliar a contaminação bacteriana presente na pontativa de alicados ortodônticos utilizados no meio acadêmico como método acabou selecionando 34 alicados de estudantes que já estavam aí no meio acadêmico e foi a formação e a partir da linha esses alicados foram colocados em diversos meios de cultura para a gente para que eles pudessem identificar e isolar diferentes tipos de bactérias e como os resultados as análises microbiológicas revelaram contaminação em ambos os tipos de alicados ortodônticos e observaram-se variadas formas bacterianas predominando estafilocópicos e poucos isolados gram-positivos nessa imagem aqui no caso alguns dos resultados a gente tem diferentes placas com diferentes meios de cultura e onde conseguiram identificar estreptobacilos poucos gram-positivos estafilocópicos estreptobacilos vacinos dentre outras espécies também e há mais incidentes por contaminação desses alicados que são utilizados no acadêmico embora a gente tenha que reforçar ainda mais a esterilização técnica de controle de milicarpanismos ainda é evidente a proliferação dessas bactérias então como conclusão o artigo constatou-se que os alicados ortodônticos apresentam-se contaminados como qualquer outro instrumento odontológico após serem empregados em atendimentos clínicos em razão disso a necessidade de se desempelos previamente aos procedimentos de esterilização após cada utilização de pacientes para a gente reforçar principalmente as técnicas de esterilização de palco a clave de sadcia álcool 70 entre outros porque como são instrumentos que estão utilizando de pacientes em pacientes embora já se faça isso como recurso básico em consultas mas mesmo assim tem que se tomar o maior cuidado possível e como a gente viu em relação aos esterilocococcus e as outras espécies de esterilococcus tem vários fatores de virulência que podem causar diferentes doenças que podem ser de uma infecção simples a uma infecção grave então a análise microbiológica não só de alicados analfodontos mas como outros instrumentos é de suma e fortes esses aqui também achei bem interessante foi um estudo realizado em uma universidade de Fortaleza tem como título a identificação de esterilococcus aureus esterilococcus aureus resistente a meticilina percebam o título tem espécies de esterilococcus aureus mas tem algumas cepas que acabam se destacando essa daqui ela é resistente a meticilina que aí já seria o dia específico de antibiótico em estudantes universitários então aqui no resumo só para falar um pouquinho o S. aureus é um dos principais patógenos humanos sendo resistente a meticilina o paradigma das infecções adquiridas no ambiente hospitalar e mais recentemente na comunidade o objetivo desse estudo foi identificar o S. aureus e o S. aureus resistente a meticilina em estudantes universitários de Fortaleza eles analisaram e retiraram amostras de diferentes locais esse gráfico aqui ele traz uma distribuição de 39 universitários de Fortaleza que apresentaram o esterilococcus aureus segundo o ciclo de colonização então eles retiraram amostras do nariz com suave das mãos e nariz e mãos a gente consegue ver uma grande atribuição do nariz e aqui foram estudantes de diversos cursos mas inclusive de cursos usados da saúde também para reforçar que chapilococcus aureus eles também não são característicos de estarem na pele mas levando em consideração que se ocorrer uma quebra de barreira ou uma inflação ou algum aspecto de outra doença que possa providenciar possa promover a penetração desses micro-organismos aí você pode ter uma mudança de quadro clínico né e aí eu trouxe esses artigos para a gente poder analisar a importância clínica que são algumas espécies dentro do tímido de chapilococcus algumas doenças que acabam causando e justamente essas cefas que estão resistentes a esse artigo de antibióticos é uma característica que já tem sido marcante que a gente já consegue separar em grupos chapilococcusados e chapilococcusados resistentes a metrômenos e o ponto eles estão frequentes no nosso dia a dia e principalmente também ali na área odontológica tá que legal